Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje de novo com mais outro vídeo super top, gente, super, super Hoje eu vou tá lavando o cabelo da Ana Vitória de novo e vou tá fazendo chapinha Bom, hoje é sexta-feira, né? Então, sexta-feira, sextou Não sei se vai dar pra mim subir o vídeo hoje, mas eu vou tá gravando hoje E vou tá postando depois, se não der hoje Eu vou tá lavando o cabelo dela e fazendo chapa E eu espero que vocês gostem Pessoal, se ainda não é inscrito, se inscreve e deixe seu like Ela não gosta de aparecer, não Tá naquele fio, né? Pessoal, então agora eu vou lhe pegar a Ana Vitória e vou pôr ela pra me dar banho nela Eu vou lavar o cabelinho dela e começar a secar, tá bom? Olha lá, a pessoa já que tá A pessoinha Oi, Chuchu Vamos lhe lavar o cabelo? Opa Vamos lhe lavar o cabelo? Vamos Pois bem, eu dei o meu banho agora Vim lá ver o cabelo dela Gente, depois, ó, se ela caiu É muito difícil de segurar com ele, mas principalmente quando ela tá debaixo de água E ela escorregou E eu tive que segurar ela Consegui segurar ela pelo cabelo E eu fui segurar ela sentada no chão Porque ela foi deslizando pela maca até cair no chão Assim, sabe? É... Não gosto quando acontece isso porque Tadinha Ela andou ranhando ainda E agora eu vou arrumar o cabelinho dela Mas Dá uma dor, sabe? No peito Não gosto Ela caiu e hoje é que ela tá vendo Tá nem aí Uma pessoa dessa não cai Aqui Ela não quieta hora nenhuma Essa noite, ela não dormiu Já duas noites que ela não dorme É... Ela começa a dormir, acorda na madrugada e depois não dorme mais Mas semana que vem eu vou estar levando ela no neurologista Vou ver com ele É... Com o que nós faz Aqui Gente, olha que pecado Eu vou ver se dá pra mostrar pra vocês aqui Não foi culpa minha Arranhou... Ela arranhou até a perninha Deixa eu ver Cadê a Vi? Ah, tá Aqui, ó Não sei se tá bom pra vocês verem Tá vendo? E ela é curiosa também Ela tem que ver tudo o que tá acontecendo em volta dela Aí, agora é na hora do almoço Minha mãe tá fazendo comida E tá com a panela de pressão ligada Então ela tá querendo saber D'où que tá vendo o barulho Mas olha aqui Epa É... Mais tarde nós vamos brincar ali na bola, né? Quando nós tiver... Eu vou fazer a chapanela agora Já vou te pegar, Fiote Não morde, mamãe Mulher do céu Mas agora você tá que tá, hein? Às vezes eu tenho que fazer algumas manobras com ela, sabe? Porque as pessoas não entendem Vocês acham que eu tô brincando? Ó Minha filha Que pirracinha é? Eu tô pegada demais Eu tô pequena Eu tô pegada Não vai ser capaz, né? Amor Epa Calma Calma Ela tá bem secretiva hoje Vamos lá o loiro agora? Gente, essa menina aqui Ela não quieta não Eu usei esse negócio aqui, ó Como vestido de penteado Você já usou dele? Deixa eu nos comentar se você já usou dele Você quer sorrir pra câmera? Tá assim, pessoal Hoje eu tô no gás É Gente, aqui tá meio escuro Eu faço a chaquinha nela aqui o peito Como vocês fazem? Eu não tenho escova, sabe? Eu te amo Só que ela estragou Eu não Não é pra sentar o pé, viu, Vivi? Quer sentar o pé na câmera? Aqui, mamãe, aqui, ó É Aqui, mamãe, meu Vivi Vivi do céu Você tá aqui, tá hoje Você tá no 220 É Uhul Amiga Não precisa fingir que eu sei que você tá acordada Não é não, mamãe, é a cabelera da Vivi Aqui, onde que ela machucou? Aqui, ó Vocês tratam de vocês ver direito? Aqui também, ó Ela arranhou na maca E Tem de cá também Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ela foi onde que ela arranhou Eu consegui segurar ela E ela foi Olha o fogo que ela tá, gente Tem que tomar a dieta mais cedo, né, Vivi? Ai, mãe, gente Ela é linda demais É Pazinha, vovó Eu tô no esquema Eu diria aqui que eu já tava muito Onde que é que fica? Esse aqui é o normal Olha Ai, Jesus amado, eu mereço um trem de interesse Eu mereço Agora vamos na chapa Vamos ver Aqui, ó Quanto segundo, hein Que a chapa vai durar Não, esse dia eu preparei tudo Pra me fazer a chapa, né? Aí tá, né? Passei o secador Que eu fui pegar Aí eu passei o secador, né? Logo, eu fui pegar a chapa Era o bebiz Não pensei nojo Pelo amor de Deus Como é que a irmã vai fazer aqui, moça? O negócio, ela quebra, né? Quietinho Quietinho Gente, a minha chapa Ela não é profissional Então ela não fica legal, viu? Mas esse aqui é só pra Passei um pouquinho Esse aqui pra vocês verem como é que é meu dia a dia É dificultoso, sabe? Mas Eu já pensei em cortar o cabelinho dela Mas meu pai não quer que corte Né, Vi? Pra quem ainda não conhece a nossa história Convido vocês a conhecer Vai estar nos meus vídeos principais Né, Vi? Que essa mocinha aqui Ela passou da hora de nascer Ihuuu Ó, não queima ela Porque eu não Não levo até embaixo na raiz Da perto da raiz Né, Vi? Vê? Aqui é tudo no improviso Que eu nem puxo Porque a chapa, vocês sabem Que tem que puxar, né? Né, Vi? Só pra baixar um pouquinho mesmo É, meu bem Já tá terminando, chatinho É, meu docinho Já tá terminando Ela é linda Essa demais Como é que tá a pessoinha? Tá linda demais Não Olha a pessoa Aqui em cima Oi, gente Mas que danula Aí, tá vendo? Não ficou aquela chapa Chapa mesmo Mas foi só pra deixar o cabelinho Deu um pouquinho Né, Vi? Gente, ela adora fazer isso E ela tá assim Agitada também Porque quer bater perna Só que tá com sol quente Vi Agora não pode não, Fia Como é que nós faz Vai ficar assim Porque Ai, a carinha da pessoa Né, meu oitenzinho Agora eu vou lhe pôr ela na cama Dar ela dieta E se vocês ainda não é inscrito Se inscrevam E dê seu like A bola lá atrás dela Dela fazer terapia Tá dando um reflexo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Me perdoa qualquer coisa Enfim Eu tinha planejado gravar assim Bem diferente, sabe? Mas como ela caiu Eu, sabe? Me deu uma coisa ruim Então eu descontrolei Na hora eu levei como brincadeira Mas depois Me deu uma coisa ruim, sabe? Porque é tipo Eu não gosto de ver ela assim Mas tipo Pra mim Não foi culpa minha Né, meu oitenzinho Né, meu oitenzinho É lindeza demais A da mamãe Cadê a princesa da mamãe? Cadê? Hein? Essa princesa Eu não dormi de madrugada Eu não dormi também, não Né, meu bem? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo